Bem-vindos à parte final de Shadow of the Tomb Raider. Vamos lá? Como o plano está se juntando, Atlee? Temos opções. Uchu? A armada de Kukulkan irá seguir o Sakpe para o Cranjão do Great Stone para chegar à pirâmide. Se aproximarmos eles de novo, temos a melhor chance de interceptá-los, mas... ...mão poderá facilmente ser descanso. Se nós irmos assim, seria mais seguro. Mas o nosso timing deveria ser perfeito, ou eles iriam nos dedos. Podemos fazer ambos? Se aproximarmos ele, eu posso ir ao outro lado e actuar como um Sniper. Eles serão presos. Sem aproximarmos sem risco, mas... Eu acredito que essa é a melhor opção. Bom, então... ...a sua ordem. ...e a sua ordem. Pegue a armada. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Vai esquentar. Vai esquentar. Estamos indo na reta final, gente. Segura a emoção aí. Vai esquentar. Reta final. Se aproximando. A sua ordem está na linha. Clara. Eu quero que você tenha isso. Por mais. Na verdade, eu não posso. Depois de hoje, a equipe não nos representará. Mano, troca de roupa, né? Você vai assim. Vamos lá, tô de um no rato, vamos ver onde estamos aqui. Vamos mergulhar pra cá, vamos mergulhar pra cá, só foi ver uma entradinha lá, eita, que que tá acontecendo já? Nossa, ficou muito escuro, vamo lá Lara, você consegue, você pode fazer isso. Nossa, mas fica muito bonito esse jogo, nessa placa de vídeo, nesse PC, meu deus, que lindo! Vai Lara, acelera, acelera hein linda, acelera, acelera linda, ainda bem que eu tenho um upgrade, olha só que ela, vem que eu fiz um upgrade pra durar mais a respiração dela, mas mesmo assim, não se deve, olha só que lindo que fica esse jogo, mas mesmo assim não se deve usar, né? Eita droga, caralho, que que é isso? É o fim do mundo? É o fim do mundo? É o fim do mundo? Vamo lá Lara, você pode fazer isso. Jonah, eu consegui, eu vejo a briga. Nós temos uns três, não, dois helicópteros, né? Eu vou ver, Bunuratu disse que o Crimson Fire era o seu destino. Ok, não leva muito tempo. Comandante, esse é o Cardinal 2, 3-10 minutos. Beleza. Peraí, 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 peraí. Pra cá, né? Ué, como sempre tem que ter esses bichinhos aí, né? Isso é o Cardinal 2, visual do estilos, está mudando o curso, indo para o 1-0-1. Quase também, sem dificuldade tem que apertar mais rápido. Nossa, eu tô pobre de flecha. Ixi, vamos fabricar. Os atletas estão procurando. Estabelece zonas de destruição e os guarda no templo de qualquer custo. Lembre-se, não ataca com todos os atletas. Qual a abertura é um vector de inimigo potencial. Eu já ajudo vocês, tá, seus bichinhos. A abertura é um vector de inimigo. A abertura é um vector de inimigos. A abertura é um vector de inimigos. A source da chuva. Eu posso acertá-la. Jogou, eu errei. Abre! Mas assim eu tenho certeza que ia acertar. O jogo às vezes é caridoso. Não! Aquela mulher linda! Aquela mulher linda! A abertura é um efeito do que continua a conquistar. A abertura é uma amertura. Que bairro é um efeito do que foi? Aquela mulher linda de inimigos. A abertura é sempre que ela já chegou. É mais um vector de inimigos. Agora, os objetos do que seriam? É mais um vector de inimigos. Eu deixo. Ela é bonita. Tem corpõe. Você é o Cremeson Fire. Eu acho que nós devemos trabalhar juntos para derrotar Kukul Kahn. Você vai... Você vai... Você vai... Ó Larinha, ficou bonitinha. Ó, tem uma serpente em cima, hein? Não entendi nada, mas eu vou seguir você. Caralho, que tesão. É, é a gostosa daquele dia. Ah, deixa ela passar. Ó, vá. Eu vou perto e mudou as gostosas. Aqui está alcançada a rainha dos condenados. Parece até um... Acho que é o nome de um filme, né? Talvez. Acho que tinha um nome num filme assim. Tem um filme, né? E aí, tudo bem? Ah, não se aproxime. Você é muito bonita. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Cara, é muito lindo. Muito foda. Isso. Abre alas. Abre alas, que a diva vai passar. Tá falando. Abre alas. Abre alas. Abre alas. Abre alas. E aí, tudo bem? Abre alas. Abre alas. Abre alas. O que é isso? Abre alas. Vamo seguir a mulher. É? E a cheiro. Ah, jogo! Ah, 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 como assim? Vamo lá de novo, vai, vai, vai. Ae, jogo. Pula, menina. Eles estão em todo lugar. Nós precisamos de backup, agora! Estão a reforçamento de sua frente. O jogo, você está me dando gelinho, hein, jogo? Delta. Cara, eu não estou vendo nada. Ah, agora sim. Para cima. Caralho! Olha o tanque ali, velho. Este é o comandante. O comandante é aqui. Primeiro que a gente está esquentando. É, gente, está esquentando. Está esquentando. Opa. Isso. Ai, cara. Sai daí. Caralho, velho. Parece que a lista está bem aqui no meu... Que para cima. Ae, ai. Vamo lá. Meu Deus do céu. NICTIAR 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 Jonah, nós fizemos isso! Nós aceleramos o caminho para o templo. Estamos passando também, quase lá. Onde está o Minkers? Ele está dentro do templo. Nós estamos tão perto. Obrigado, Kukulkan, por esse brilho de desigualdade. Nós estamos preparados para receber seu poder! Olá! Tudo bem, Kukulkan? Eles estão com você? Esse ritual é meu para completar! Eles escolheram errado. É tudo errado! Não! Sempre foi seu. Dê-nos a caixa. Não. Nunca. Eu tenho que proteger a Didi. Todos criamos o destino. Não apenas você. Todos nós. juntos. Eita! Headstrong até o fim. Vamos lá! Por Narnia! Vamos lá! Vamos lá! Sai de casa! Vamos comer pra caralho! Vamos lá! Vem, monstrinhos! Isso é o Kukulkan. Todos os restos. 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 Generalmente. Não são como eles. Todos os restos. Os restos. Os restos são os restos. Os restos são os restos. Isso é o Rourke. Quando o restos é completo, eles todos serão salvados. Vem, monstrinhos! Sou adultos. Isso, você está a mathematically da Terra? Você está a mais prazer? Não! Não! Vem! Vem. Vem, Collin! Vem! Vem! Talvez para você. Vem o que eu da sua história. Ai, daíca! Eita! Empurrou, cara! Isso aí, me ajuda aí, cara! Isso aí, gente! Vamos entrar nesse campo aí! Como é que funciona isso aí? Vamos lá! É nosso, menino! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Então, vamos lá! Aqui, ó! Nossa! Mais simples do que eu pensava! Ah, não vai digitar muito essa parte! O Roque está morto! Estou indo para o Dominguez para parar o ritual! Vamos lá! 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 Quase que não deu, hein? Aquele caralho está em charge! Tudo de volta! Tudo de volta! Tudo de volta! Tudo de volta! O que com os perimeters? Não há perimeters! Todo mundo está morto! Apenas sai daqui! O que é isso? Foi! Beleza! Caralho, velho! Fica esperto! Fica esperto! Isso! Não! Para cima! Mas é para cima! Aí, beleza! Vai, vai, vai! Para cá, para cá, para cá, para cá! Para cá, para cá, para cá, para cá! Para cá, para cá, para cá, para cá! Olha, está sendo mais difícil essa subida do que... Do que do Rise, do Tomb Raider e até mesmo do... Até mesmo do antecessor! Até mesmo do antecessor! Do Rise! Segurei! Aí! Beleza! Olha! Olha! Que lindo, cara! Não, não, não! 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 Destrói! Ninguém que destruirá sua poder e proteção! Vamos lá, fazendo mais stealth! Vem, 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 vem pra cá! Vem, 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 vem! Vem, vem! Preparam-se lá, e as luzes brilham de novo no mundo de nossa criatura. Preparam-se lá. Sim. Preparam-se lá. Veja ela. Ele deve ter medo. Ela deve ter medo. Ela deve ter medo. Ela deve ter medo. Vamos ter controle do nosso destino. Vamos lá. Próximo aqui. Em... ...rependimento e ilegal! Veja a outra atividade! Pegue, pegue, pegue! Pegue, pegue, pegue! Pegue, pegue, pegue! Deve ter hesitation aqui. Em... ...elevamos. Vem pra cá Tchau Vai pra lá Volta Volta dois, né? É Vamos ver, né? Vamos encher demais de bala aqui E aí Muito obrigado E aí 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 É Vou lá Vem, 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 vem Isso, vamos lá Olha aquele tesão Isso Minha fita é minha para proteger, não a sua Vem, vem Vem, vem 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 Ah! I can't carry anymore. I thought you were smart. Eu pensei que você era inteligente. Vamos lá, Lara. Eu pensei que você era inteligente. Eu pensei que você era inteligente. Não, eu encontrei. Ataca tudo o que você quer. Um Pokémon só me torna mais firme. Não é possível, eu canto. Não tivesse os caras ali Ficaria mais fácil Tchau Morre Caralho, vamos, vamos O louco, velho Que isso Tem que fazer de novo, não, né Por favor, de novo não Venha Toma Valeu Valeu Tô sem bala Vai, 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 vai Tô sem bala Desculpa Por favor Por favor Tô sem bala Eita Tô sem bala Tô sem bala Tô sem bala Tô sem bala Tchau 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 Nós mantivemos a luz, mas você eliminar a luz. Eu vou proteger a Titi. Ele... Ele é o Senhor. Eu vou. Dois dias depois. Dois dias depois. O Luratu. My mother, a warrior, a rebel, a queen. She will be venerated for generations. I miss you. Now, they will heat her spirit to reunite by Titi. Thank you. So, I'm heading back to Kwakiakubu tomorrow. Really? Missing the jungle. Off in search of the elusive fish tree. I'm glad. What about you? I think I'll stay here for a while longer. And, uh, restore a few more artifacts? Oh, no. I don't know. Etsli will help me figure it out. He'll let me know what Paititi needs to rebuild. Wow. I'm done searching. I want to be around the living. All right. Don't you have to pack or something? Now you are stuck with me till tomorrow. You're welcome to stay as long as you wish, Lara. Safe travels, Jonah. Once Paititi is restored, perhaps I can join you and learn more about the world beyond Paititi. Anytime. You just say the word. You too, Uchu? If he wants to. Yeah. So, Jonah. Lara tells me you have a girlfriend. Uh... Ha, 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 ha. Uma aventura e tanto, esparta engenhosa, rita de passagem, conquistas. E é emocionante mesmo. Bom, vou ter que cortar o título, vou ter que cortar a música aí por causa dos copyrights, ok? Ou talvez não. Acho que não, porque são músicas que fazem parte da trilha sonora mesmo que eles deram pra gente. Olha só. Encerramento. As caras estão agradecendo. Muito bom. Obrigado. Eles são muito gratos a todos os nossos fãs. Mas... É, essa franquia, esse reboot me deu... Nossa, eu tô meio emocionado aqui, pra falar a verdade. Com essa música no fundo, não tem como não se emocionar. Mas é, essa franquia aí, esse novo reboot que teve a partir de 2012, 2013, me fez gostar mais da Lara. Tinha jogado jogos dela lá atrás, no clássico, achei muito difícil. E hoje, com essa trilogia, parece que me encorajou a voltar para os clássicos. E mergulhar mais de cabeça. As franquias aí, realmente, perceber quanto a Lara é foda. É foda mesmo. E linda, né? Foda merda. Vamos lá. Cena para as créditos. Eu tenho tudo errado. Eu pensei que tomar controle de minha vida meia venturando para fazer algo extraordinário. Eu pensei que eu tinha que fixar tudo. Mas os mistérios do mundo são que eu mereço mais que eu resolvo. Eu sou apenas uma das muitas protetoras. Eu não sei o que o futuro tem em instante, Jonah. Mas o que as aventuras no horizonte, eu não posso esperar para encontrar. Eu vou tentar não me levar muito bem. Tia, Miss Croft. Óh. Não, o mordomo dela. Aí. Por agora. É bom estar em casa. O que é o dinossauro, velho? E tem... E tem outro final que eles... Que é o final do dia 1 do jogo. Novo jogo mais bloqueado. Parabéns. Você completou o Shadow of the Tomb Raider. Selecione continuar o número principal para voltar na Pai TT. Você vai chegar antes da matéria final contra o Amaro. Porém, o caminho para a cidade de serpente agora está fechado. Selecione o novo jogo Plus para jogar novamente com todos os equipamentos e habilidades que a te criou. Ou seja, deixa eu voltar um badass do começo nesse novo jogo. E... Nossa, gente. Eu estou também emocionado porque... É a primeira série aqui do canal que eu fiz do começo. Meio e fim. Então, eu agradeço muitíssimo a vocês por terem assistido. Muitíssimo a vocês aí que se inscreveram no meu canal por causa dessa franquia que me viu. Viu uma das partes aí. E... Tá. Vamos... Antes, deixa eu fechar o parênteses, né? Estava falando do final, né? Tem dois finais, na verdade, para esse jogo. Teve um final aí que falaram que era o final do dia 1 que foi lançado. Mas... Dizem que a própria empresa aí, junto com a Square, Crystal Dynamics, eles alteraram, eles lançaram um patch alterando o final. Eu vou ver no YouTube o final alternativo para ver como é que vai. Mas, exatamente, gente. Muuuuitíssimo obrigado a vocês que ficaram comigo do começo até o fim nessa série. E é bom, porque agora eu posso ficar mais livre para fazer outra coisa. E vai dar uma saudade jogar esse jogo, talvez com vocês, né? Mas eu vou jogar esse jogo, um novo jogo, Plus, de novo para mim, porque esse jogo é muito bom. Era um dos jogos, um dos poucos jogos que eu estava esperando para jogar. Tanto 2018 quanto para esse ano, né? Porque tem as DLCs ainda. Aliás, eu tenho que fazer as DLCs das tumbas opcionais, né? Vou fazer. Promessa... Estou prometendo para vocês aqui. Vamos fazer. Né? Acho que vai durar, no máximo, meia hora. Meia hora ou uma hora, no máximo, cada uma. Ou até uma hora e meia. Não sei. Mas eu agradeço muitíssimo a vocês pela audiência. Se você curtiu esse jogo, clique em curtir também o vídeo. Comente o que você achou desse jogo, da série. Comente o que eu posso melhorar também. Clique em joinha se você curtiu esse vídeo. Se você é novo por aqui, tá caindo de paraquedas e já chegou no final dessa série, assista lá no começo. Vai lá, tem uma playlist no canal, fica à vontade. E se inscreva, clique no sininho para estar acompanhando as notificações. Eu posto vídeo aí. De vez em quando não. Com quase um por semana, no máximo, no mínimo, na verdade. E se comente, compartilhe em todas as suas redes sociais. Um grande abraço, gente. Seja muito livre e feliz para explorar os mistérios de sua vida e os mistérios sobre você mesmo também. Ok? Um grande abraço. GamerLogo se despedindo e falou. Até o próximo vídeo.